Olá, estamos aqui para mais um Música do Mês na TV Paraguaçu A proposta hoje é um pouco diferente das anteriores Nas primeiras edições a gente trabalhou músicas um pouco mais complexas para pessoas que já tocam Hoje a gente vai inverter isso A ideia é para pessoas que nunca tocaram, que sequer tem noção de como funciona o violão É mais para brincar mesmo Então é uma proposta que a gente pode até dizer que Em menos de um minuto de aula você já pode tocar três músicas hoje Vamos tentar fazer isso? Então a gente vai precisar memorizar por enquanto dois formatos só Dois acordes Dedo 1 na primeira corda, na primeira casa Dedo 2 na terceira corda, segunda casa E o dedo 3 na segunda corda, terceira casa Vamos juntar esses três dedos E a gente já tem o primeiro acorde Agora sobe o dedo 1 uma corda, na segunda O dedo 2 na quarta E o dedo 3 na quinta Então com esses dois formatos Esse acorde Com esse Dá para a gente tocar duas músicas bem famosas aqui no Brasil E para fazer uma terceira música depois Basta usar o dedo 1 Na segunda casa da quarta corda E o dedo 2 embaixo dele Então a gente vai trabalhar com três acordes Esse Primeiro Esse E dá para a gente fazer três músicas já Então a primeira ideia é tocar a música Garota Nacional do Skank E vão ficar só nessa E nesse O nome desse acorde é Dó E esse é Ré menor E assim vai a música toda A mão direita Fica E a esquerda E a esquerda só nesses dois mesmo Bom, com esses mesmos dois acordes Dá para a gente fazer a música para não dizer que não falei das flores A mão direita é mais simples ainda 1, 2, 3, 4, 5 E os acordes são os mesmos Caminhando e cantando e seguindo a atuação Somos todos iguais Peço estados ou não Nas escolas, nas ruas, todas as construções Caminhando e cantando e seguindo a atuação Vem, vamos embora Que esperar E para finalizar Dá para a gente fazer a música Ainda É Cedo Da Legião Urbana Que vão ter esses mesmos acordes Esses mesmos dois E no final São dois dedos só O ritmo é igual da primeira música 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ela fazia os meus Bom, então é isso Lembrando, com esses três acordes Claro, tem mais músicas Mas por enquanto essas três Dá para se divertir muito já Dá para surpreender os amigos Que tocar, ninguém imagina que você possa tocar Inclusive a Denise Moreira se propôs No próximo vídeo apresentar uma dessas três músicas E assim espero Valeu Tchau 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 Tchau